Olá pessoal, hoje vamos testar o Bulgard Internet Security versão 10. Já fiz a instalação prévia desta suíte de segurança, foram mantidas as configurações padrão e como sempre, nada foi alterado. Além do antivírus, esta suíte dispõe de um firewall, de um serviço de backup, ela também possui filtro de spam, inspector, eu acredito que seja similar ao RIPs, modo de jogos e suporte. Vamos atualizar a base de dados, a base de dados está atualizada. Vamos agora verificar o consumo de recursos do computador. Esses quatro serviços pertencem ao Bulgard. Em torno de 40 megabytes de memória RAM. Tem mais este daqui. Em torno de 55 megabytes de memória RAM. É um consumo elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Separei aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Me parece que o Bulgard utiliza o mecanismo de antivírus do Bitdefender. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Vamos tentar acessar o site para testar as outras funções do programa. Este é um aviso do firewall. E ele não foi detectado pelo antivírus do Bulgard. Este é um aviso do firewall. Este é um RUX software. Esse é também um alerta do firewall. que é um RUX software. MAD C O O MAD C O MAD C MAD C MA MAD C MAD C Este foi bloqueado pelo Bullguard, são alertas do Firewall, são alertas do Firewall, são alertas do Firewall, este foi detectado pelo Bullguard, este é um falso alerta de vírus, este é um drug software, vou tentar eliminá-lo da memória RAM. Ok. Observem que a página inicial foi alterada. Este arquivo está solicitando acesso à internet, é um alerta do Firewall. Ele bloqueou este arquivo, vamos colocá-lo em quarentena. O Bullguard recomenda a reinicialização, vamos reinicializá-lo ao final do teste. Este foi bloqueado pelo filtro de web, vamos de qualquer forma tentar acessá-lo. Vamos lá. Vamos lá. Este foi detectado pelo Bullguard. Oahu. O niño הע hospital. O chante. O baile video. O ano. O sponge. Remove. O skirt. Este é um RecSoftware, este é um conhecido falso antivírus, Antivírus Estúdio 2010. Este foi bloqueado, ele já foi bloqueado na origem. Este foi bloqueado, ele já foi bloqueado na origem. Este foi bloqueado, este foi bloqueado pelo filtro de web. E este provavelmente está corrompido. Este foi detectado. Este é um RecSoftware. Este é um RecSoftware. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado. Este foi bloqueado pelo filtro de web. E que não foi detectado. O Intelinet Smart Security. Vou eliminar o processo correspondente. Bem, vou agora fazer um escaneamento completo do computador com o BullGuard e retorno ao final com os resultados. Vejam que o BullGuard, ao final do processo de escaneamento, detectou várias ameaças. Troxã. Este é um RecSoftware. Este é um RecSoftware. Este aqui deve ser o instalador. E essas ameaças foram movidas todas para a quarentena. Bem, vou agora reinicializar o computador. Em seguida, vou passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Ao final do escaneamento com o Malwarebytes, foram encontrados 30 objetos infectados. Grande parte deles pelo RecSoftware Intelinet. E temos também este Trojan Agent. E o Rug SpyCleaner. Vamos eliminar estes processos. Como não temos itens maliciosos presentes na memória RAM, então não será necessário reinicializar o computador. Vou agora fazer o escaneamento com o Hitman Pro, Super Antispyware e o Norton e já retorno com os resultados. Ao final do escaneamento do Super Antispyware, nada foi encontrado. Do Hitman Pro, nada foi encontrado. E do Norton Power Eraser também, nada foi encontrado. Bem, o meu veredicto a respeito do Bulgar Internet Security. Foi ótimo na detecção de Trojans, mas precisa melhorar na detecção de Rug Softwares e diminuir o consumo de memória RAM, ainda muito elevado, mesmo para uma suíte de segurança. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões e visitem meu blog, seumicroseguro.com. Meu Twitter é victorh2007. Até a próxima!